1 milhão de reais por mês, confirmado agora. Até dezembro de 2024, jogador vai assinar novo contrato e Info chega direto ao Corinthians. O atacante é considerado um jogador acima da média. Fique até o final do vídeo e confira os detalhes. Salve torcedor do Timão! Bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians hoje. Mas antes eu peço para que você deixe seu like nesse vídeo e se você é torcedor de verdade e quer ficar bem informado sobre tudo o que acontece no Timão, se inscreva no canal e ative no sininho todas as notificações para receber os próximos vídeos e ficar por dentro das notícias do Corinthians. Bora pro vídeo! Vanderlei Luxemburgo chegou ao Corinthians de forma surpreendente. O treinador não foi o primeiro da lista a ser citado, mas com a dificuldade que a direção do Corinthians encontrava no mercado. Lucha foi ganhando força e o negócio não teve grandes novelas. Foi fechado rapidamente e o treinador já chegou. Chegando! No Parque São Jorge, na última terça-feira, foi noticiado que o alvinegro está interessado em três jogadores do Flamengo, em Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pablo. Os três jogadores não são titulares do rubro negro e os torcedores corintianos ficaram empolgados com a chance. Mas, falando especialmente de jogador, não há possibilidade de negócio no momento. Este é Bruno Henrique. Segundo o Bolávio Brasil, o atacante está prestes a renovar com o CRF a pedido de Sampaoli também porque voltou recentemente de lesão e é considerado um grande ídolo do clube. Assim, a tendência é que Bruno Henrique assine com o Flamengo até dezembro de 2024. Hoje, recebe algo em torno de um milhão de reais por mês. É um dos jogadores mais valorizados do elenco e que tem muito carinho da torcida do clube carioca. O Corinthians, por sua vez, precisará buscar outra opção no mercado de bola para o atacante. Vanderlei Luxemburgo tem um ótimo relacionamento com a diretoria do Corinthians e pode muito bem indicar um jogador que se encaixe no orçamento financeiro do clube e também no modelo de jogo que pretende adotar. E aí, fiel? Aprova Bruno Henrique no Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente em Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor!